E aí, galerinha do YouTube, beleza? Bom, eu estou trazendo mais um vídeo, galera, eu estou trazendo mais um vídeo de God of War Betrayal. No Upgrade, no Magic, galera. Bom, vamos prosseguindo aqui com nossa sériezinha maneira, legal, divertida. Agora vamos para Catacumbas. Essas Catacumbas aqui, enquanto o Kratos lutava com a cabeça de três cabeças, os seus soldados gritavam. Ajuda-nos, Kratos, ajuda-nos. Nossa, eu lembro que essa rapaz aqui é putaria. Catacumbas. Ai, não, não, não. Morreu? Esses bichos aqui dão pouca vida, mas tiram muito dano. Olha só o dano que ele me deu. Toma, pimba. Nossa. Apelação do caramba. Meu Deus, cara. É impossível eu não morrer nessa série. Ó, já volta, já volta, já volta. Ah, ele ainda me pegou, o Lazarito. Pimbada. Pimbada. É, se o ok funcionasse. Já pega aqui, ó, faz isso daqui. Corre. E é só, moleque. Já pulo aqui, ó. Ah, não deu como do ar. Não deu como do ar. Eu irei morrer. Isso, fica aí. E me deixa. Ah, não sei eu morrer. Tá foda. A cada passo que eu dormo, ó. Tenha santa paciência, vai, seus apelões. Nossa, o cara ainda não conseguiu acertar. Com esse drible lindo, lindo, Lando. Eu, pelo menos, achei que foi lindo esse drible. Ó, vai, sobe aqui, ó. Ai, não, Minotauros. Onde que é isso? Ó lá, mano. Os Linotauros já é super resistente. É chato. Já... Ah, nossa. Escapei aqui. Ó, já volta. Não para de apertar. Não para de apertar. Isso, me dê vida, me dê vida. Não queria esse, eu queria o outro. Agora é só eu... Ah. Ah, tá, eu vou deixar ele morrer com o braço quebrado aqui. Meu Deus! Nossa. A minha vida denotiu. Mano, tá muito difícil, não, é o Big Red. O único ou não, o Big Red, que eu consegui foi o God of War 1, que é o mais difícil, na minha opinião. E... Talvez eu consiga esse gol, né? Vai que Deus nos ajude. Eu vou tentar driblar eles. Só que eu só vou pegar esse Big Red aqui, porque o outro já vai me bater para ele me dar vida. Vamos supor, ó. Corre! Se ele me acertar, eu já consegui pegar outra vida. Catacumba... Ah, eu lembro da catacumba. É até esses bichos aqui tão fortes. Olha isso. Olha isso. É muita apelação. Só que eles não mudam de skin, entendeu? Ai, ai, ai. Ai, minha vida. Se alguém conseguiu sem morrer no Big Red de Nomad, é que aqui o cara é bolado. Venha, venha. Nossa! Aqui é death is certain. Que a morte é certeira. Se você não conseguir... Ai, filha da mãe. Chega mais próximo. Se ele deixar eu agarrar ele, lógico. Já vai para trás e o bicho me matou. I've stopped my own strength. Eu odeio tudo isso. Ai, meu Deus. Ó, cai, ó. E tenta segurar ele, porque quando segura ele, ele dá vida. Ó, tá com ele, mesmo assim, me deu dano. Isso aí vai me... Vai me... Vai me... Vai me... Ah, lá tem vida. Não, não vou morrer para esse cara. Não vou morrer para esse cara. Vai para trás. Nossa! Como é que o bicho me matou? O bicho só levantou a espada, gente. Tipo... Ah... Like a boss. Vai, baixa a roupa que o pessoal está chegando. Tá bom. O problema com... Voltando aqui, só tive que dar um aviso para a minha mãe. Para quem não sabe, eu estou em Salvador, por isso que eu... Porque eu estou aqui e os vídeos não estão sendo mais de frequência, essas coisas. E a internet está aqui e está um cú. Tipo... Aquele último vídeo de Godfarm Betrayal, eu tinha gravado uns 4 dias antes. Eu só posto aquele dia. Porque a internet é ruim demais. Não me culpem se a internet daqui é muito ruim, mesmo assim no resort. Ai, minotauro. Dribblou! Ele... Ai, ele me conseguiu pegar. Ai! Ah, não. Esse daqui tem que matar. Esse daqui tem que matar. Vou para trás, seus inúteis. Não, 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 não. Vai, 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 vai. Isso! Mata ele, mata ele. Ai, eles viraram para o outro lado. Esse daqui me ferrou. Vai, vai, vai. Com eles, com eles, com eles. Se der para eu pegar o outro... Se der, né? Der não é uma coisa que sempre acontece. Ó, já me deu um pouquinho de vida, ó. Aí, eu corro aqui, ó. Mato ele assim, ó. Já vem aqui. Pega aqui. Yes! Mano, sério. Eu me tem muito nesse jogo. Tipo assim, lá a segunda vez já indo no upgrade. Por que não tem very hard essas coisas? Só tem uma dificuldade e é essa. E acabou. Se achou que estava muito fácil, joga no upgrade. Toma. 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 Pega ele. Já mata ele assim, ó. Por que é um hit kill? Isso! Com ele. Só com ele. Isso. Ó, esse doeu. Aí, ó. Aproveita aqui, ó. Tira o corpinho dele. Dá um soquinho. Pra eu dar mais vida ainda. Abriu. Isso daqui lembrou muito a parte do God of War 1. Quem não viu minha série de God of War 1, vê aí. Aquela parte lá que tem um bilhão de bicho. E aquelas na imagílica, o desafio de Hades. Agora corre. Vai, 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 vai. Não, 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 não. Não, 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 não. Morra, 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 morra. Tem que ser oito golpes pra matar o bicho. Morra, 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 morra. Morra. Isso, morra. Ninguém me dá vida. Ninguém me dá vida. Deixa eu ver o que tem aqui embaixo. Ai, aqui embaixo é o Coiso Duro. Coiso Duro de Rue. Pega um, pega, será. E também vai pegar você. Eu não quero isso, eu não quero. Eu não quero baú de vida e nem magia. Eu lembro que isso daqui foi foda de passar da primeira vez. Se você esperar fechar, já vai. Porque senão o bicho te pega. Ah, ainda tem que matar os bichos. Esses bichos aqui é resistente pra pega. Ó, já andou pra trás. Isso. Isso. Ai, ai, ai. Quando eu acabar toda a saga God of War no Very Hard, eu vou ir pra toda a saga God of War no Upgrade. Eu acho que ficaria legal. Pra quem está jogando o Very Hard, que é o Detonado. E esse daqui é um deles, por causa que, tipo, vamos se dizer. Como eu posso explicar? Eu não, o Upgrade não magia. Eu sei que eu não sei o que eu vou fazer com ele depois de terminar essa série. Isso. Isso. Morra, morra. Tá bom, agora segura ele. Taca nesse. Pega esse daqui. Taca nesse. E bota esse daqui. Aí, ó. Aproveita esse daqui, ó. É bom fazer isso daqui que dá um pouquinho de vida. Tipo, um círculo. Mas já tá bom. Já tá valendo. Vai. Abre ele. A única coisa que me interessa nessa série é vida. Magia não me interessa. Isso. Peguei vida. Ai, eu não lembro. Eu não lembro pra onde que tem que ir. Eu vou ir pra cá mesmo. Ah, aqui é baú. Aqui é baú. Eu não quero baú. Isso. Driblei ele. Nossa senhora. Vai, pula. Ah. Vai, pula. Vai. Não, 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 não. Pula. Vai. Nossa, cara. Ai, me pegou. Eu morri. Nossa, mano. Tá muito bem. Tá muito bem. Ó, corre aqui. Pulou. Olha a minha vida. Ai, mano. Essa parte que eu sabia que ia ser difícil. Esse edifício pra caralho. Caralho. Ah. Merda. Caralho. É? Ó. Isso, isso. Pulou. Nossa. Pegou um pouquinho de vida. Tá bom. Vamos continuar aqui, galera. Eu tive que dar um cortezinho rapidex. E pra quem fala que eu não turei, ó. Tá tudo aqui, ó. Nível 1, nível 1, nível 1, nível 1, nível 1, nível 1. Tudo nível 1. Não. Puta que pariu. Mano. Mano, sério. Essa parte aqui vai ser muito difícil. Porque começa lá de trás, ó. Isso aqui tem que ser um parkour muito louco. Tipo. Mano. Ai, meu Deus. Eu odeio parkour. E sempre você vai perder um pouquinho de vida. Querendo ou não. Esse pouquinho de vida custa muito no upgrade. Passei. Yeah. Vou até pular esse bicho aqui de... Que esse bicho aqui é sem vergonha. Nossa. Eu caí tudo de novo com vida baixa. Nossa. Bonito. Mano, tá foda no upgrade. Mano, já tá quase dando 15 minutos de vídeo. Quando der... Se der 20 e eu não passar dessa parte, quer dizer que deu ruim. Porque tá vindo um... Olha só que filha da mãe. Bom, galera. Tive que dar mais um corte. Porque tá muita coisa assim. Sabe? Tá vindo prima. Eu toda hora vou ter que ficar botando uma sunga. Porque... Aí vocês vão me perguntar. Ah, mas por que você não tá curtindo a praia? Eu tô curtindo a praia, galera. Mas toda hora eu tenho que gravar de noite. Aí essa noite não deu. Então aí vocês vão brigar. Porque tem falta de vídeo. Não, 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 não. Não, 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 não. Não pode isso. E quando chegar o pessoal já que eles vão falar. Oi, Daniel. Não sei o que. Não sei o que lá. Eu vou ter que levantar. Falar com eles. Eles vão começar a conversar. Ah, não apertou pra subir. Lixo. Agora sobe. Ah, mano. Essa tia daqui é muito bugada. Pagarás pela morte dos meus guerreiros. Katak passou. Katakubus passou. Continuar para labirinto? É, sim. Mas esse vídeo que vai ficando por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado. Mande mais um vídeo dessa série de No Upgrade RAM. E No... É No Upgrade RAM. No Upgrade RAM e No Magic. Se você gostou, não esquece do like, compartilha e comenta. Então é isso daí, galera. Valeu, falou, aquele abraço. Tchau, tchau. E eu fui. Tchau, tchau.